e salve meus queridos hoje eu vou mostrar para vocês aí o mercado como que é o preço de algumas coisas que eu vou estar comprando e é isso aí vem comigo salve salve e para usar o carrinho tem que rebotar a moeda a bananinha 2,50 kg e aí pode estar bonito como escolher uma banana aqui a mosca estava deve ser boa então eu vou cantar um pra mim 3,90 500 gramas pegar esse tomate cereja esse aqui vence quando aí ó tomatinho cereja ó o queijinho vamos ver qual queijo é bom esse aqui ó Brian a marca do mercado mesmo quanto que tá 3 quanto será eu acredito que seja aquele de 3.3 boletinhas aqui ó tem as linguiça tem esse frango aqui que eu gosto cara ele já vem temperado ó eu boto no air fryer fica bom para caramba agora a gente vê ó esse aqui vence dia 6 5 5 5 esse aqui ó 6 de fevereiro então mais longo né é mais um pouquinho tirar acho que isso não vai quebrar já já acabou tudo os frango os outros será que é por causa do lockdown olha essa carne aqui ó 30 o quilo essa aqui ó é bem 500 gramas 16 59 se quiser um quilo de carne moída já que é 82 por cento de carne e 18 por cento de gordura em que o 13 dólares e se você quiser 90 por cento de gordura 16 horas então vamos nessa né e vamos olhar as validade é isso isso aqui ó a garrafa do leite 2 litros de leite e o desnatado ó ó e o leite desnatado também ó 2,60 acho que eu vou cantar um desse viu pegar esse aqui tem mais variedade 10 de fevereiro 5 estrelas eu não sou de comprar leite não né dessa vez é para quem gosta de granola aqui tem esse aqui que a marca do mercado 2,50 900 gramas só que eu tô vendo aqui ó tá promoçãozinha acho que eu vou catar esse aqui ó 5 dólares 25% de desconto dá 500 gramas é mais caro mas parece ser mais gostoso vou pegar esse mesmo ó aqui aqui ó aqui é setor de chocolate mas não vou nem passar cara espero que vocês me entendam porque senão não vou resistir ao leite condensado quanto que é 1,50 a latinha do mercado e a da Nesclay da Nesclay 3,20 é isso e pra você aí que acha que a gente tem café pilão não não temos infelizmente a gente tem que se contentar com esses outros aqui o último que eu comprei foi esse Victoria que tava metade do preço então ainda tem um estoquezinho teve uma vez que eu comprei esse ouro aqui ó ele também era bonzinho mas é bem caro né e é isso tem esse Aurora aqui também ó Italian Blend só que pra mim cara os melhores cafés são os brasileiros na minha opinião né o valor do macarrão aqui ó 2,60 2,60 2,70 bem barato bem baratinho também tem os que é da marca do mercado ó esse da marca do mercado 80 centavos 80 centavos 500 gramas então tipo quem quer economizar um dinheirinho né sobrevive disso macarrão com atum ó quem quer sobreviver no miojo ó tem esses noodles aí ó ó esse daqui é bem gostosinho só que eu tento evitar né tenta evitar cara tem que fazer essa compra só pra comprar isso aqui carne, frango, banana, leite nem sei hoje comprar leite mas hoje é uma exceção né vamos abrir uma exceção pro leitinho olha o que eu achei aqui cara uns iogurtezinho ó metade do preço 1,20 mas eu vou pegar os vários baunilha, banana e vão encher o carro olha lá eu já fiz um estoquezinho só não vou pegar mais porque senão fico sem comer e aí já era né e até de manga véio ó cada um 15 gramas de proteína esse aí já é bom né pra dieta esse aqui os quesos eu gosto desse aqui ó vou catar um pra mim mussarela 5 estrelas 500 gramas 6 dólares marca do mercado né você pode reparar aí a maior parte das coisas que eu compro é marca do mercado ó esse, 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 esse também ó tudo marca no mercado e a qualidade é boa entendeu então por isso que eu gosto de comprar esse eu vou ter 3,70 que é o Cage Eggers que são as galinhas que são criadas dentro do galinheiro e esse aqui ó 4,10 dólares e é Free Rain ou seja as galinhas que são criadas solta não fica preso a vida inteira vão acatar eles porque dizem as lendas que esses ovos são melhores então vamos conferir se não tem nenhum quebrado né 5,50 dá 13,75 por kg aí vem 400 gramas de presunto e esse presente tá gostoso já pega aí mais presunto o que a gente misturou Ovo, carne, frango, carne moída, granola, iogurtes, mussarelas, banana e sapo. E aí pra pagar você tem aquele ali que você pode ir sozinho e tem esse que você vai com a moça. Eu vou com a moça. Compras terminadas, é isso. Agora eu vou indo pro meu carro com o carrinho. A moedinha tá aqui, né? Ou seja, deixa as compras no carro. Eita porra, caiu o ovo virado pra baixo. Depois reclama, né? Depois reclama. E na hora que você enfiar o bagulhete, você pode retirar essa moeda. Ou seja, dois dólares foi recuperado. E é isso. Deixa o seu like aí. Tamo junto demais. E te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, tchau.